Hoje eu vou ensinar um truque maravilhoso pra vocês impressionar as crianças e os adultos também. Dá até pra fazer uma apostinha aí e ganhar o dinheiro. Você vai precisar de uma caixinha de tic-tac e uma moeda. Com essa moeda você vai fazer assim ó, um, dois, três e a moeda aparece lá dentro da caixinha de tic-tac. Nossa senhora, ninguém vai entender nada e você vai impressionar a todos. Quer ver só? Vamos fazer um teste com a minha ajudante aqui, a Ana. Ana, Ana, chega aí, olha só, tem um desafio pra você. Eu tenho uma caixinha aqui de tic-tac, ela tá fechada, ó, eu vou pegar essa moeda e vou colocá-la aqui dentro, tá? Ó, só tem um, dois, três. Agora eu quero que você, ó, tá aqui, quero que você tire ela daí de dentro sem violar o lacre, do jeito que eu fiz aí, dá um jeito de tirar ela daí de dentro, sem violar o lacre aí que você vai ganhar quem então agora. Sem violar o lacre? É, sem fazer nada, sem tirar. Tu não coisou o lacre? Não, você pode até aqui, você pode até te violar o lacre, vai, você pode até abrir a tampinha aqui, vai. Posso abrir? A tampinha aqui, aqui você pode abrir. Mas você tá falando do que eu vou abrir, eu tenho que abrir onde eu quiser. Tá tampinha, né, do tic-tac, é como se tic-tac se você fosse tirar os... Vou ganhar quanto? Que então? Você tem que tirar ela daí de dentro. Sem... Meu filho, quando é que o copo tem vez? Porque como é que eu vou tirar essa moeda daqui? Não sei. Nossa, que tristeza, quanto que eu vou ganhar? Aqui então. E se eu não tirar? Nada. Melhor que você vai perder, né? Mas só de saber, se eu não tirar eu não vou ganhar 500. Não, não. Eu não vou levar. O pobre deprimido. Deixa eu ver a cara do pobre deprimido. Ai. Socorro. Gente, que tristeza. Era melhor ela ter oferecido nada. Mas pelo menos que ela derrece quando eu ficar triste, quem sabe? Pô, meu pai, me ajuda. Eu não sou burra. Eu não sou burra, é ótimo. Oi, gente. Ai, Alex, se eu tirar, mano... Mano. Você tem um minuto a partir de agora, porque senão eu também vou ficar... Você já viu que eu tô vendo aqui uma estratégia, por isso que você me limitou o limite. Já tá valendo, tá valendo. Não, não, aí tem, é o golpe. Não, vai. O golpe tá aí. Minuto. O que você tá fazendo, mãe? Oxe, oxe, oxe. Oxe, como é mais a altura que você tá fazendo? Olha, pode tentar tirar ele por aí. Fala, volta. Vai derreter a moeda. Não é plástico? Todo dia sete a um, diferente. É muito bonito que eu quiser. Mas se quebrar, acho que não pode. Como é que eu coloquei dentro, Ana? Você tem ideia, pelo menos, de como é que eu coloquei essa moeda aí dentro? Mais ou menos. O que você acha? Eu acho que ele... Entrar, ela entra, mas ela não sai. Já deu um minuto, né? Já foi. Depois você aprende lá no vídeo, assiste lá. Perdeu! Olha isso aqui, olha! Vários boletos! Vocês viram que a Ana não conseguiu resolver o mistério, né? É muito simples e muito fácil. Se a Ana ficou impressionada, pode ter certeza que as crianças também vão amar essa brincadeira aí. E elas não vão entender nada. E dá até para fazer uma postinha com seus amigos. Para fazer o truque é o seguinte. Você vai tirar o selo, igual eu fiz aqui, tá? Tira o selo, tira a tampinha, coloca uma moeda dentro. E vamos tampar de novo. E voltando com o selo. Mas cuidado, tá? Cuidado com esse selo do tic tac aqui. Porque ele é sensível para você não rasgar. Fecha de novo. Isso vai dar mais credibilidade, né? Que a pessoa vai ver tudo fechado ali. Como é que ele colocou aí dentro, se tem selo, se tem tampa. E aí você vai, com sua mão, forçar para essa parte de plástico abrir. E você colocar a moeda dentro. Só que a moeda tem que estar posicionada atrás do selo, olha. Ela tem dois selos, um atrás e um na frente. Ele não pode aparecer. Porque essa é a jogada de ilusão que você vai fazer. Você vai virar rapidamente e vai mostrar que não tem nada dentro. E aí você vai pegar uma moeda e vai fazer a graça. Ó, vamos brincar aqui, vem cá. Se eu colocar essa moeda aqui, você me dá quanto? Haha. Boa para fazer com o maridão para ganhar o dinheiro, hein? Coloca aí um, dois, três. A moeda entrou. Só que você faz mais rápido, tá? Ali eu ainda deixei a moeda à mostra. E pronto. Para voltar com o truque, você faz a mesma coisa. Encaixa a moeda lá de novo. Um, dois, três e foi. Moeda lá dentro. Você esconde ela em algum lugar, tá? O ideal é você fazer com a caixinha para trás. Eu estou fazendo de lado para vocês verem. Mas o ideal é você fazer com a parte de trás, igual eu fiz com a Ana. Porque aí você esconde a moeda na parte de trás e depois tira ela sem que ninguém perceba e esconde no bolso, certo? E aí a pessoa vai ficar quebrando a cabeça e não vai entender nadinha. Olha lá. Mais uma vez para vocês verem, ó. Um, dois, três. Aí você força dos lados, a moeda cai e você some com a outra moeda. O ideal é deixar assim, dar uma balançadinha, ó. Por trás que você não mostra a parte de trás que ninguém vai ver. E aí é só esconder na hora que você foda para o pessoal. Que nem eu fiz com a Ana. Ó, Ana. Pega aqui. Adivinha aí como é que faz. Aí você puxa a moeda, igual eu vou fazer agora, e dá a caixinha para ela. Pronto. De jeito fácil aí de você brincar com seus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.